O Supremo decidiu que leis de reserva de vagas em concursos para órgãos de segurança pública não podem restringir a participação feminina. Com isso, a Corte afastou esse tipo de limitação para os concursos da Polícia Militar em três estados. Os detalhes com Rocine Gomes. O STF julgou leis dos estados de Sergipe, Roraima e Ceará que tratavam da reserva de vagas destinadas às mulheres em concursos públicos para órgãos de segurança pública. O Tribunal afastou qualquer possibilidade de que essas normas venham a restringir a participação feminina na disputa pelo total das vagas oferecidas. As três ações que foram julgadas fazem parte de um pacote que contém 17 ações diretas de inconstitucionalidade em que a Procuradoria-Geral da República questiona leis estaduais que reservam um percentual mínimo de vagas para mulheres nesses concursos. O relator das três ações, ministro Alexandre de Moraes, destacou que as leis em questão vigoram há vários anos. Ele propôs que os concursos já encerrados sejam preservados com o objetivo de evitar riscos para a gestão da segurança pública, a segurança jurídica e o interesse público. A decisão foi unânime entre os ministros do STF, seguindo o entendimento de que os estados devem respeitar os princípios constitucionais da igualdade entre homens e mulheres no ingresso em órgãos como a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.